E tu boy, mocinho, ey Homem grande, incrível deixe-me saber Ei, homem grande, já me põe deixe-me saber Mostra todo pra filha, meu Bem pedi benço pra filha, meu Já me crê casa com filha, meu Minta faze tudo pra filha, meu Minta mostra sabe no mundo Fazer sabe no mundo, trata sabe no mundo Peixinho que sabe no mundo Mostra sabe no mundo, fazer sabe no mundo Trata sabe no mundo, peixinho que sabe no mundo Homem senho, custa encheu pancria nha menino Oh yeah, nha corde dreto, ncrepa E tu boy, me põe deixe-me saber E tu boy, me põe deixe-me saber Mostra sabe no mundo, faze sabe no mundo Trata sabe no mundo, peixinho que sabe no mundo Tudo isso, faze no mundo, peixinho que sabe no mundo Mas não é mais fácil, mas não tem que atagia Nútea mostrar-l sabe na mundo, faz-l sabe na mundo Trata-l sabe na mundo, bem-sínti sabe na mundo Nosso-l sabe na mundo, faz-l sabe na mundo Trata-l sabe na mundo, bem-sínti sabe na mundo Nútea fazer-l sabe, aí tá e assim te sabe Não te faze a sabi, e te afronta com sabi Oi, namundu, oi, namundu, oi, namundu E te afronta com sabi Ei, namundu, 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 namundu Oi, namundu, 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 namundu E te afronta com sabi E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou emoção Homem grande Salina muna, salina muna, salina muna